Olá, cartistas e equipes de todo o Brasil. Aqui quem fala é Ayudo Rodrigues, secretário estadual de esportes. Venho aqui convidar vocês para participarem do Circuito Paulista de Cartes, o Circuito Oficial do Estado de São Paulo. Serão cinco etapas, todas elas realizadas no Speed Park em Birigui, com inscrições gratuitas. Este será o maior pacote de benefícios para os cartistas. Por isso, contamos com a sua participação. Venha você também participar desta incrível competição, Circuito Paulista de Cartes. Conto com vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho